Fala rapaziada, feijão aqui na área, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você, espero que você esteja bem. Hoje eu vou começar o vídeo de uma maneira um pouco diferente, eu já vou mostrar aqui no ganhos e perdas o meu resultado, que é o que tá na capa do vídeo, né? Então vamos lá, deixa eu ver aqui histórico. Ó, sempre que alguém for mostrar pra vocês quanto que ela ganhou, não tem que ser isso aqui depósito líquido ou saque, porque isso é tipo quanto o cara colocou na banca ou quanto que ele sacou, isso não significa ganha, o que significa é isso daqui. Então ganhos e perdas nas últimas 24 horas, 43 reais, e nas últimas 48, vamos ver aqui. 70 reais. Quando eu fiz a capa do vídeo, eu tava com aproximadamente 50 reais, e aí eu continuei trabalhando, porque eu não consegui parar pra gravar, tô parando só agora, e agora eu consegui chegar nessa banca aqui, nesse lucro aqui de 70 reais em dois dias. O mercado que a gente vai explorar é o futebol virtual, né, o da PES365, a gente vai explorar o mercado de over 2,5. Como vocês podem ver, minha banca, ela é pequena, né, ela tô com 260 reais, eu tinha 180 mais ou menos, e agora eu tô com 260 reais, e o mercado que a gente vai trabalhar é o mercado de 2,5. Mas como eu vou fazer dessa vez, como é uma tática muito lucrativa, que tá dando muito certo, eu não vou deixar ela aqui gratuitamente no YouTube pra vocês. Pois é, feijões, como assim? Pois é, pois é. Dessa vez eu vou fazer o seguinte, vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição, o meu Pix na descrição, eu vou vender essa técnica por apenas 30 reais, que você vai pagar uma vez na sua vida, e eu vou te ensinar como que você faz pra trabalhar na ordem de 2,5, que é a principal ordem que eu trabalho nesse mercado, vou te mudar aqui, pra ter esse resultado, a gente trabalha muito na ordem de 2,5, trabalho também na de 1,5 e trabalho também na de 3,5. Ou seja, você vai pagar por uma dica e vai receber três conteúdos, tá? Pontos importantes. Você toma Red? Sim, eu tomo Red. Em qualquer negócio relacionado a futebol, aposta, você vai tomar Red. Então, não é uma técnica à prova de Red, tá? Se fosse, eu já estaria bilionário, mas ela não é. Infelizmente, tem Red sim, e isso é um ponto muito importante, porque eu vou ensinar pra vocês também como que eu faço a minha gestão, como que eu faço a minha cobertura, como que eu consegui fazer, até agora, 70 reais em dois dias com uma banca de 180 reais. E pra fechar, um outro ponto muito importante, não tem devolução do dinheiro. Se você me chamar no WhatsApp e fizer o Pix de 30 reais pra mim, não gostar da estratégia, achar que ela não vai funcionar pra você, paciência, não tem devolução do dinheiro, uma vez que eu já te entreguei o conteúdo. Não tem como você desaprender, digamos assim. Eu vou te mandar um vídeo, uma aula, né? Que eu falo de tudo, eu falo de gestão, falo de um e-mail, de dois e-mails, de três e-mails, como que eu faço as minhas coberturas, como que eu tento evitar o máximo Red, e por aí vai. Fechado? Espero que esses vídeos te ajudem. Tem muita coisa gratuita aqui no meu canal, você que já me segue já sabe, dá uma olhadinha aí, chama aqui no WhatsApp, vai estar aqui na descrição, meu WhatsApp e o Pix. 30 reais, preço promocional. Fechado? Valeu!